o que que é isso não é possível que tá ficando todo mundo ali que isso porque que eu caí o quê o que eu nunca minha vida nunca nunca eu tô com medo de pegar essa coisa aqui agora o cara meu deus do céu eu quero um bague do britch acabou comido o 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